O Corinthians apresentou hoje, divulgou hoje os números oficiais do balanço financeiro da temporada de 2021. Balanço esse já aprovado pelo Conselho Deliberativo do Corinthians e fechou no azul depois de quatro temporadas. Depois de quatro temporadas o Corinthians conseguiu fechar no azul, né? Vamos dar uma olhada nos números? Coloca aí na tela. Teve superávit líquido de mais de 5 milhões, superávit operacional de 70 milhões, mas receita anual superou os 500 milhões de reais. Essa receita é a maior da história do Corinthians. O Corinthians nunca tinha alcançado uma receita na casa dos 500 milhões. Com patrocínio, direitos de TV, receitas de marca, tudo isso aumentou consideravelmente, como a gente está vendo aí. E a despesa operacional reduziu, o Corinthians reduziu a despesa operacional em 82 milhões. Ou seja, conseguiu mais dinheiro e parou de gastar tanto quanto gastava. A dívida continua alta, acima dos 900 milhões, mas ela parou de crescer. O Corinthians controlou a dívida com a renegociação de parte dela, principalmente a dívida de curto prazo. Até reduziu um pouco essa dívida. E tudo isso, é bom lembrar, a gente está falando de uma temporada, temporada de 2021, que foi uma temporada em que o clube não vendeu nenhum jogador. Foi uma temporada em que o clube vinha de um déficit de 123 milhões de reais. Temporada de ano de pandemia, quando a Neoquímica Arena teve boa parte da temporada fechada ao público. O Parque São Jorge aqui também fechado ao público. O Corinthians então perdeu muita receita. O fiel torcedor, por exemplo, que hoje já está acima dos 100 mil adimplentes, naquela época, no ano passado, chegou a 16 mil. Então, assim, foi uma temporada crítica, mas que trouxe resultados significativos e muito positivos para o Corinthians e para essa diretoria que assumiu no ano anterior. Falando ainda de dinheiro, mas trazendo um pouco para o campo, hoje o Alessandro Barcelos, presidente do Internacional lá de Porto Alegre, ele deu uma entrevista à Rádio Grenal, do Rio Grande do Sul, e ele confirmou que o Bruno Mendes não ficará lá no Colorado. O Bruno Mendes é um jogador que está muito bem por lá, está emprestado até o meio do ano. O Inter queria contar com o jogador, mas o Bruno Mendes é caro. Ele custaria ao Internacional cerca de 28 milhões de reais. O Inter chegou à conclusão de que não vai dar para pagar esse valor, então o Bruno Mendes vai voltar, vai ser reforço para o Vitor Pereira a partir de julho. Bruno Mendes tem contrato com o Corinthians até dezembro de 2023. Uruguai de 22 anos, chegou em 2019, custou 18 milhões ao Corinthians. O Inter não vai pagar cerca de 28 milhões de reais, então vai ser reforço para o Corinthians. Aliás, falando em Vitor Pereira, uma última informação daqui, o Corinthians acabou de soltar uma nota oficial do treino, que rolou agora à tarde lá no CT Joaquim Grava, e o Vitor Pereira continua afastado por causa da Covid. Precisa de um teste negativo até amanhã para conseguir estar à beira do campo, domingo, contra o Fortaleza, acomandando o Corinthians nesse desafio pelo Campeonato Brasileiro. Tá certo, Michele? Tá certo, Salazar. E aí, Garrafo e Flávio? Nessa escassez de jogadores que a gente está falando aqui, o jogador é patrimônio do clube, o Inter não vai pagar. Põe no elenco e põe para rodar. É mais um jogador. E o Vitor Pereira, inclusive, me parece que conhece o jogador também, não é uma sumidade, mas é um jogador que pode ajudar, sim. É, compõe o grupo ali. Eu não sei como é que é o número de jogos, né, que o cara pode jogar, precisa ter um certo acordo com o Internacional, já que não vai ficar para não vencer o número de jogos. É, se você fizer esse número de jogos, aí você não pode jogar, não é? Você não pode usar, você fica com o jogador, ele volta e... Não sei, pode ser que tenha até um acordo, só estou colocando uma situação aqui, né, que vem à cabeça. E com relação aos números apresentados aí pelo Salazar, ok, positivos, mas a dívida é gigantesca. O Corinthians precisa de um choque de gestão, tipo que foi feito no Flamengo, tipo que foi feito no Palmeiras. 900 milhões, quase 1 bilhão o Corinthians deve. Aí baixou, teve um ano maravilhoso, positivo, os números aí mostraram, dá para discutir com o número. Só que a dívida continua um absurdo, insana, né, é um negócio muito louco. Então o Corinthians precisa fazer alguma coisa. O termo é esse, choque de gestão. Tem que estancar a dívida de alguma forma, não tenho capacidade para... Mas o superávit foi só de 5 milhões. O que são aqueles 500 milhões que tinham aparecido ali? A dívida. A dívida é de 500 milhões? Não, não é a dívida que apareceu. Ah, não, isso foi a renda, foi o carrecador no ano. Ah, e aí ficou só com 5 milhões de superávit. Mas tem custos e tal, exatamente. Inclusive paga juros pra caramba. Então precisa de um choque de gestão. Precisa de alguém que vá lá e... Um Paulo Nobre, sabe? E ajeite a casa. Ah, mas quem vai pagar uma coisa, um bilhão de dívida? Então, o Flamengo devia até mais. Mas como que fez? E ele fez um sistema lá que ele acabou equacionando a dívida. Então, eu não sei como é que isso funciona. Mas o Flamengo fez, o Corinthians, o Palmeiras também fez, o Atlético jogou pra debaixo do pano, pra debaixo do tapete, né? Tá devendo também, não sei como é que vai ser. Mas não adianta pagar. Essa dívida, do jeito que tá impagável. No melhor ano da história do Corinthians, ele continua devendo 920 milhões. Imagina, quando vai acabar de pagar? O que essa diretoria fez foi não aumentar ainda mais essa dívida. Quando você fala em superávit, você tem superávit e você não tem uma dívida enorme daquela. Se você pegar esse superávit em relação à dívida, você continua numa situação complicada. Foi um avanço? Claro que foi um avanço. Mas algo precisa ser feito. Não é o Flávio, muito menos eu que tenho a receita. Me inclua fora dessa. Eu já vai virar dia 30, dia 5, eu já pego meu caderninho lá e já começo. Peraí, receita, pá, 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 mercado... Eu cuido lá da minha casa, velho. Não vai achar que eu vou resolver o problema do Corinthians, não. Mas que algo precisa ser feito. É, lógico. Precisa ser feito porque reflete dentro de campo. É. Tá aí, Palmeiras nadando de braçada, o Flamengo também nadando de braçada, o Atlético é um investidor. O Corinthians é uma marca gigantesca, não adianta se associar... E eles arrumam um investidor rico que não paga. Que dá calote. Investidor picareta. É, que dá calote. Pô, sabe? Isso é culpa da administração também, né? Tem que responder por isso. Uma marca como o Corinthians. Uma tausa, lembra daquela coisa lá? Não, deixa comigo, agora vai. Não, uma empresa de agronegócio não tem um boi. É. Não tem um gado pra puxar. Aí, quer dizer, não dá, né, gente? Isso aí, você precisa trazer coisa séria, grandiosa, do tamanho do Corinthians e equacionar essa dívida. Isso aí não vai dar. E aí, quer dizer, não dá pra puxar. E aí, quer dizer, não dá pra puxar.